Estrela do avar andado, lume em plena noite fria Tão serena em seu reinado, tem seu brilho redobrado Pela estrada é quem me guia Vim de longe do cerrado Flor na pele é ventania Trago um canto aventurado De quem chega sem cuidado No romper de um novo rio Dançar eu dancei Lançar me lancei Em rodopios montarias Sonhar eu sonhei Além mar naveguei Num raio de valentia Lua das mares Nasci retirante Sou o bicho do mato Arcanjo nos regatos E constelações No sangue Vagar eu vaguei Por onde pensei Em água pras rancharias Voar eu voei E com asas cheguei Na terra onde renasceria Lua das mares Lua das mares Nasci retirante Sou o bicho do mato Sou o bicho do mato Arcanjo nos regatos E constelações No sangue Vagar eu vaguei Por onde pensei Em água pras rancharias Voar eu voei Com asas cheguei Na terra onde renasceria Vagar eu vaguei 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 Legenda Adriana Zanotto